Primeiro, você precisa entender que os juros de obra são aplicados aos contratos de financiamento, que são assinados durante a construção do imóvel. Uma das grandes vantagens dessa modalidade é que mesmo antes da conclusão da obra, o seu crédito já está garantido junto ao banco. Se você se enquadra nessa condição, deve estar se perguntando, o que devo pagar durante a obra? Antes mesmo de começar a obra, você compra um pedacinho do lote em que seu imóvel será construído. Este pedacinho se chama fração ideal do terreno. E é com base nesta fração ideal que o banco iniciará a cobrança dos juros de obra. Assim que iniciada a construção, o valor dos juros de obra aumentará à medida em que a obra for avançando. Com a obra finalizada, você começa a pagar o financiamento que será abatido do saldo devedor. Agora é fundamental que você entenda a importância de estar em dia com os juros de obra. Se você não paga em dia, sua dívida vai só aumentando. E o pior, com parcelas pendentes, você não poderá receber a chave do imóvel. Para receber a chave do imóvel, você precisa ter saldo mensal disponível na sua conta corrente, pois na data de vencimento programada, o banco realizará o débito dos juros de obra. Concluída a obra e sem pendências junto ao banco e à construtora, você poderá receber a chave do imóvel. Então vamos lá. Você assina o contrato com o banco e efetua mensalmente o pagamento dos juros de obra. Concluída a obra e se você não tiver pendências, estará apto a receber a chave do imóvel e iniciar o pagamento das parcelas de financiamento com o abatimento do saldo devedor. Viu só como é importante manter o pagamento dos juros de obra em dia? Mas...